Música Então é isso amigos carameiros A 72 quilômetros de Tocopia E cerca de 86 de Calama Nós agora entramos para o caminho De Calama No sentido de São Pedro de Atacama Também que é caminho Vamos seguindo pelo meio do deserto Gente, deu uma paradinha aqui no meio Do deserto de Atacama E olha que paisagem bonita e seca E um vento forte e gelado E nós brotamos Que coisa linda Eu estalhando, já botei bombando Tenho vergonha Desertão, muito segura Uau, só em verde E filé está livre, filé Penteando o cabelo e já no tiro Muito louco, pentei um ver Olha como é eletroestática Pode passar escova assim no cabelo Olha esse talando Estou escutando que está lando Pouco, né? É, gente E chegamos a 2 mil de altitude E vamos subindo Mas escuta que dá Nós estávamos indo para onde agora? Nós estamos chegando quase no céu E Marilene Tadeu Lá do Itú Da Ventureira de Amor Olha, elas estão indo a 14 por hora E tem 2 horas subindo E subimos 1.700 metros E agora também quanto deu de altitude? 2.900 2.900 de altitude É a 14 por hora Olha, agora já estamos a menos de 30 quilômetros De Calama No Chile No meio do deserto do Atacama O deserto mais árido do mundo E aqui chegamos a 3 mil de altitude Chegamos ao topo E agora, olha a rampa, gente Uma descida gigante Já tem que ir pisando o freio E aqui nessa paisagem No meio do deserto do Atacama A gente quer aproveitar e mandar um abraço Para o Marquinhos, a Lúcia E o filho lá de Lucas do Rio Verde Do canal Corujão Motorhome O Marquinhos e a Lúcia Que construíram o motorhome artesanal Um tanto inspirados pelo Jabuti E publicou o vídeo com o motorhome Praticamente pronto já Para pegar a estrada Abraço, gente Corujão Motorhome Corujão Motorhome E ali à frente, gente Uma montanha de rejeitos de mineração Essa montanha todinha aí É de rejeitos de mineração Imagina quantos anos o Cavocando E aqui os motociclistas Brasileiros Brasileiros Pela placa Olha Já bem próximos a Calama Ó, esse circuito mineiro, ó Vamos E aqui estamos chegando em Chuquicamata Resolvemos chegar Foi conhecer E aqui as máquinas Fora da estrada Gigantes Zona visitas, ó É, ali está no portão Ligada de emergência Divisional de emergência E aqui chegamos ao Controle Portão Portão de controle Vamos a ver Como é Se é permitido Como funciona Então, já pegamos a informação Aqui no portão de controle Que é de segunda a sexta E o ônibus da empresa Mineradora Sai de Calama Direto pra cá Particulares Não é permitido Então Como hoje é sábado Nós estamos retornando E depois vamos tentar O passeio Vindo de Calama No ônibus da empresa Então é isso Amigos caroneiros Quem tiver curiosidade Segundo informações É uma mina de cobre Vamos depois nos informar melhor E é interessante Eu sempre Nós costumamos dizer Que o que é diferente Acrescenta E aqui é uma coisa Bem diferente Da nossa realidade Uma mineradora Gigante Então é isso Amigos caroneiros Sejam todos Bem-vindos A Calama No Chile Calama É uma cidade No meio do deserto Do Atacama Com muitas mineradoras Instaladas Nas proximidades E com cerca de 180 mil habitantes A previsão do tempo Para hoje Para madrugada Está de 1 grau E nós estamos A 2.300 de altitude Durante o dia Faz calor E depois A noite Quando o sol se esconde Aí O frio pega E já estamos Circulando Em Calama Aqui Calama É a capital Do cobre E do sol A região de maior Radiação solar Do mundo E aqui É uma escola Muito bonita Muito bonita Mas não tem Um lugarzinho Para parar Uma avenida Bem larga E aqui Terminal De Buzes De Calama Terminal rodoviário E nós Continuamos Procurando Os 11 metros Vamos ver Até agora Não vimos Nenhum lugar Que a gente Pudesse parar E ali tem Um Fusca Olha que legal Uau Que lindo Esse símbolo De cobre Muito bonita Até agora A cidade de Calama Bem limpa O que você viu Ali, Dócio? Não pode entrar Ali Os especulares Não pode É Já temos A placa ali Que a frente Não podemos seguir Acima de 4 toneladas Não dá para seguir Então Vamos tentando Achar uma válvula De escape E aqui O povo No Chile Em geral Os motoristas São muito bem Educados No trânsito Olha Um respeito Muito grande Eles veem O carro Que dá sinal Para entrar Já para Já dá espaço Muito bacana Olha A cidade É grande E aqui Malplaza Calama Aqui o shopping Deu por mim Já para Já está na hora De marrom Ih, é Aí Motorista Super educado Já dá um heavy O que a gente Não consegue Fazer a manobra No geral Aqui no Chile São muito educados No trânsito Dá gosto Olha Um respeito Muito grande Nós aqui no shopping De Calama Dando um passeio Para poder conhecer Um pouco da beleza Daqui também Coisas lindas E maravilhosas Na cidade produtora De cobre Estamos batendo perna E vamos ver O que a gente vai achar De bom por aqui Bora lá Jabotiseiros Nós aqui Caçando comida Para encher o buchão Aqui na área De comidas E nós vamos encher A pança aqui Achei uma comida Aqui por Quatro mil Chilenos E vamos encher A pança Encher o buchão Pra caramba Bonita comida Vamos ver E aqui está a comida E tem gente Com cara de fome Por aqui ainda Eu já vou comer O meu já chegou E Daya está ali Na fila esperando E é isso Nós no shopping Calama Olha Agora está mais animadinho E a Daya Ainda está com cara de fome E eu tenho comida E eu tenho comida É isso aí A Daya está com o lábio todo ressecado Já do clima Já do clima E você vai fazer o que Assim mesmo Tem que procurar um Ela falou que vai procurar um chileno Para dar um beijo Para ver se melhora Que está tudo ressecado O lábio dela Sainhada Agora estamos na parte de baixo Aqui do shopping Vendo os brotos Aqui tem uma Deguchinho cheio Deguchinho cheio Muito bacana o shopping Aqui em Calama Mais um No lugar para a gente conhecer Bacana Palmeira Falso Também Para dar umas maquilhagens Para dar umas maquilhagens Está aquele trem lá de borrocar a cara Tá bom Vamos lá Bater perna aqui Comprou ração para os cachorros da rua Com as minhas crianças E dois E nós aqui no mercado É um gigante agora Tem de tudo por aqui gente Muito grande Mas gigante mesmo Está aberto Vamos lá trocar Vamos lá trocar ração Olha Acabamos de dar uma passadinha Ali no mercado Para comprar panetone Não encontramos panetone Mas fez a compra Um monte de coisa E aí não levou sacola É porque Aqui no Chile Os mercados Não tem sacolinha Plástica igual no Brasil Você compra as suas Retornáveis Ou recicláveis E leva toda vez E a gente Como tinha vindo no shopping Só para comer Agora estamos aí Desfilando com as compras na mão Bom dia Direto de Calama Dormimos muito bem Obrigado Aqui ao fundo do shopping Onde fomos passear ontem E já amanhece Com a cara da riqueza A cestinha está cheia De comida Mas tem comida nessa casa Bom dia Pobo feliz E arrumando mais comida Arrumando mais comida É para o café da manhã Manter o buchão Porque já são 10 horas e 46 minutos E a umidade do ar 14% Estava em 36% Porque ontem à noite Antes de deitar O Dálcio colocou Água para ferver Na frigideira Para poder umedecer o ar Aqui dentro de casa Como estava fechado Manteve a umidade Agora abriu a porta O ar seco Já pulou Já pulou E gente O nariz está sangrando De novo Igual na Bolívia É nós Em Calama No deserto de Atacama O mais árido do mundo Não estou com o nariz Sangrando Eu disse ontem Sangrando não Saindo meleca de sangue Então é isso Amigos caroneiros Nós já estamos Pegando a saída Para São Pedro De Atacama A gente tem Encontro marcado Em São Pedro De Atacama Então nós vamos Seguindo Para São Pedro Oi gente Hora boa De mandar os abraços Lembrando Que a lista de abraços Sai dos comentários Dos vídeos E hoje O nosso abraço Vai para Cleusa Feitosa De Castanheira No Mato Grosso Ao Antônio Camargo De Souza De Curitiba No Paraná A Eliane Gils Benert E Venâncio Benert De Votoporanga Santa Catarina Abraço também Ao Matheus Oliveira Kepler De Quintão Rio Grande do Sul A Beto Paraíba Games Que são Beto Rosa Rayane E Rayane De João Pessoa Paraíba Ao José Edson Barbosa Que são Etinho E Beto De Barauna No Rio Grande do Norte Abraço também Para o Hector Alexander Valeriano Rodrigues Que são Alex Marilene E a filha Jéssica De Fortaleza No Ceará Ao Fernando Barros A Leonice Nieti Abraço também Para Ivete Pedrisa Serras E Natal E Natal Tolói De São Mateus São Paulo A Laerte Lopes Dos Reis Que é de Curitiba No Paraná A Giovanni Kispilaia Lídia E as filhas Bruna E Suri De Rolim De Moura Rondônia Abraço também Ao Emerson E Zuca Juliane E agora O nosso Está bem Acessorado GPS Está só Dirija 93 quilômetros Aí Dirija 93 quilômetros É uma Como que é Uma estrada só Até São Pedro De Atacama E vamos embora Então Seguindo Viagem Pelo meio Do deserto De Atacama Com destino A São Pedro De Atacama A cerca De 93 quilômetros E aqui Estamos passando Perto De uma estação Eólica Aqui no deserto Funciona Muito bem Porque Venta O tempo Inteiro Deserto Do Atacama No Chile Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti